Boa noite a todos, sejam bem-vindos, mais uma segunda-feira, hoje falando sobre as neuroses obsessivas, tudo limpo e desinfetado, num momento bastante singular, num tempo de retorno, retorno aqui, retorno ao trabalho, retorno à sua própria condição emocional, enfim, essa noite é uma noite bastante especial, no sentido também de que nós temos aqui duas participantes, duas psicólogas, quer dizer, o trio hoje aqui é de psicólogos, tá? Patrícia, Ana Clara de Coimbra e Luciana Puzzi. As duas palestrantes convidadas da noite, Ana Clara e Luciana, falam de Goiás, não é? Ana Clara de Goiânia, Luciana de Palmelo, também uma cidadezinha próxima à Goiânia, e eu e a Patrícia, duas psicólogas também, mas aqui no Rio de Janeiro. Então, num primeiro momento, eu já quero agradecer a todos que estão aqui, dizer a vocês que essas fodas acontecem, porque vocês nos pediram, desde 2020, e continuam demandando uma necessidade de um conhecimento novo, de estabeleiros novos, e hoje, atualmente, nós vamos trabalhar com Ana Clara, que daqui a pouquinho vai se apresentar, mas nessa roda ela vai se irandear sobre o arcabouço teórico das neuroses obsessivas, enquanto que, num segundo momento, nós vamos ter a possibilidade de fazer uma vivência com a psicóloga Luciana Puzzi. Ambas pesquisadoras vêm de uma escola de pesquisa, tanto Luciana como Ana Clara. Ana Clara está hoje envolvida com novas pesquisa, com uma pesquisa muito mais vivencial e clínica, e a nossa queridíssima Patrícia, que está aqui sempre para apoiar, para nos ajudar daqui, quando eu grito, sempre tem alguém aqui junto. Então, muito obrigada a todos vocês, Luiz Antônio, Marister, Giovanna, a Júlia, a Júlia, que nos acompanha há muitos anos. Vocês hoje vão ter a possibilidade de mexerem nos seus áudios, exatamente no caso da vivência que nós faríamos. Então, o áudio poderá ser liberado para vocês interagirem, e também eu peço que, no primeiro momento, o áudio esteja cerrado para garantir o acesso de todos. Mas hoje vocês vão poder interagir de uma forma bastante singular com a vivência que vai ser proposta pela psicóloga e professora da Luciana. Então, agradecendo a PUC que nos cede esse horário às segundas-feiras, agradecendo a todos esses colegas que estão aqui, trazendo todo o seu conhecimento, no formato sempre voluntário. Meu muito obrigado, minha gratidão. Uma coisinha que eu quero lembrar a todos vocês, por favor, que vocês coloquem os seus nomezinhos, mesmo que muitos não queiram mostrar o rosto, mas que pelo menos coloquem Júlia da Silva, tem aqui Moto E6S, que coloque o seu nome e o sobrenome, exatamente para depois da roda eu poder estar liberando o certificado. Não precisa colocar o nome inteiro, mas a Giovana, por exemplo, Giovana Doque, tá? Então, eu preciso saber para depois vocês poderem solicitar o certificado, tá? Bem, então, vou convidar a Luciana para suas apresentações, assim que ela terminar as suas apresentações, vou passar para a Ana Clara, a Ana Clara se apresenta e daí vamos começar a ciranda da roda de hoje sobre as neuroses obsessivas, tudo limpo e desinfetado. Lembrando que está chegando a roda da Patrícia e do Luiz, agora em junho, né? Então, daqui uns dias nós estaremos aqui, Luiz Antônio e Patrícia Barro. Luciana, seja bem-vinda para as suas apresentações. Obrigado, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, oportunidade que a professora Sônia me concede, que os colegas e todos, enfim, a instituição, a PUC, de poder vir aqui e vivenciar o que na minha prática clínica, no meu trabalho de ensino, de docência, de pesquisa, proporciona através do prisma da psicologia integrativa. Todos estão conseguindo me ouvir bem? Perfeitamente bem. E para hoje, né, trabalhando essa questão da obsessão, compulsão pela limpeza, que é bastante atual e atuante, num momento de convívio com uma pandemia, eu trouxe uma vivência, né? Porque em psicologia integrativa, nós temos a psicoterapêutica vivencial como um grande instrumento de atuação, de tratamento, né? Então, achei bastante oportuno, dado a temática, trazer uma vivência, que vai trazer, vai trabalhar com um ferramental bem distinto. E eu já peço para todos vocês que possam estar com, no mínimo, duas folhas de papel A4, canetas ou lápis, de preferência coloridos, que nós vamos utilizar, dentro do pool de técnicas que eu estou trazendo, como é integrativo, a gente trabalha no universo multidimensional e a gente precisa de alguns recursos, tá? Então, nós vamos precisar de, no mínimo, duas folhas de papel A4, em branco, e quem tiver por aí canetas coloridas é interessante, porque nós vamos anotar ou registrar algumas coisas durante as etapas da vivência. E é um desafio hoje estar aqui, mas que eu recebo com muita gratidão para poder compartilhar com vocês aí um pouquinho de uma vivência em psicologia integrativa. Eu moro em Palmelo, é uma cidade de dois mil habitantes, no ponto mais central do nosso planeta Terra, além de estar no centro de Goiás, que tem uma peculiaridade bastante evidenciada deste local. Nós convivemos com o turismo médico, mas não da prática da medicina física, mas sim da medicina espiritual, espiritual, espiritualista, ou vamos dizer assim, transcendental, para tirar qualquer cunho filosófico-religioso que possa interferir aí no entendimento. E convivemos diariamente com os turistas que vêm à nossa cidade em busca realmente de tratamento complementar muitos casos de algum bem-estar, de alguma qualidade, uma vez que são detentores de doenças físicas, emocionais, mentais, bastante agressivas e debilitantes. E aqui cheguei, aqui resolvi permanecer, até porque é aliado a esse propósito, que é um propósito da fundação da cidade, a cidade tem 61 anos de fundação, ela é uma cidade bem recente na sua história de fundação como cidade, mas que também acumula um aspecto geofísico bastante interessante, porque nós temos aqui um ponto geomagnético do planeta Terra, que já foi mensurado, já foi identificado, para alguns é designado como um vórtex de energia, um campo eletromagnético bem presente e que acredita-se que é o que viabiliza essas intervenções transcendentais que geram, bioenergeticamente falando, benefícios àqueles que vêm aqui buscando essa assistência. Também bastante característico do local é que, apesar de ser município classificado pelos parâmetros nacionais classificatórios da atividade econômica dos municípios brasileiros, como um município rural de atividade, predominância econômica das suas atividades, as atividades ruralistas. Mas, no entanto, a maior movimentação e arrecadação advém realmente das doações que são realizadas em benefício do trabalho da medicina transcendental que aqui é praticado. E isso traz um convívio de uma dimensão, de um entendimento cosmopolitano, ou seja, nós temos aqui moradores que vêm, inclusive, né, nós temos um, esse turismo médico doméstico, vamos dizer assim, nacional, de brasileiros, mas internacional. E nós já contamos com alguns moradores que são estrangeiros aqui, e que vêm da Ásia, que vêm da Europa, vêm da América do Norte, da América do Sul, da América Central, e é bastante interessante aqui, porque nós nos conhecemos, né, nós não nos movimentamos por CEPs e nomes de ruas, mas por nomes de moradores. E aí é interessante nós estarmos convivendo com pessoas de outras nacionalidades, e de culturas bem diversas daquela que nós conhecemos e convivemos. Então, eu cheguei aqui por uma própria necessidade pessoal de tratamento, e ao encontrar tudo que me foi possível vivenciar, eu entendi que meu caminho não era só de ser paciente, mas de ser agente. E aí eu entendi uma série de aspectos da minha própria trajetória existencial, profissional, pessoal, familiar, antes desse marco, e me trouxe até Palmelo, e aí entendi que o meu caminho hoje é agindo como profissional, como psicóloga, e como professora. E a minha cachorra acabou de invadir aqui a minha... O meu espaço, eu espero só que ela não uive, porque ela gosta de uivar. E agora eu me entendo... A cachorrinha da Patrícia está invadindo literalmente o espaço da Patrícia, então a gente convive com a gente. Eu acabei de receber aqui a visita da Belinha, ela acabou de invadir aqui, é uma cachorrinha que eu adotei, que me adotou há 20 dias, e ela resiste a conviver com o meu outro cachorro na parte externa da minha casa, ela se entende como moradora de quarto, sala, cozinha, como apartamento. Por isso eu acredito que ela foi abandonada, aqui acontece muito abandono de animais na entrada da cidade, e eu acho que ela passou por esse processo, mas desculpe-me aí, mas integratividade é tudo isso, é tudo que está acontecendo nesse momento, na nossa relação das dimensões internas e nas nossas interfaces macrodimensionais, aquelas que se colocam externamente, se apresentam externamente a nós. Muito obrigada, Lu, por passar para a Ana Clara, para ela se apresentar também. A Ana Clara parece que não tem nem um bichinho lá com ela, não é? Hoje não. Bom, gente, boa noite. Muito obrigada, Sônia. Já quero começar agradecendo pelo convite, por essa troca, por esse diálogo, por essa conversa que nós vamos ter hoje, de um tema tão desafiador, porque tratar ali, dialogar sobre as neuroses obsessivas, vai nos trazendo várias ramificações, então tem um desafio muito grande, e um curto espaço de tempo, para a gente conseguir fazer isso de uma forma interessante, interessante, mas, assim, me sinto felicíssima em poder contribuir, em poder estar aqui com todos essa noite. Eu sou Ana Clara, eu sou psicóloga, sou formada pela Universidade Federal de Goiás, mestre pela Universidade de Brasília, especialista em sofrimento psíquico e técnicas psicoterápicas em saúde mental, atualmente trabalho com a psicologia clínica, na abordagem psicanalítica, também trabalho na FACS, Instituto de Psiquiatria, que é uma clínica, né, psiquiátrica, e também estou com mais esse novo projeto, como pesquisadora aí da Unifesp, em que nós estamos pesquisando as bases genéticas do transtorno bipolar, da esquizofrenia, um projeto mundial super novo, que eu estava comentando com a Sônia mais cedo, que é bem recente, e estou bem contente em fazer parte dele. E, para a gente começar, assim, eu acho que a gente precisa trazer um norte sobre como que a gente vai fazer esse debate, falar sobre essa temática, porque existe, assim, uma certa diferença quando a gente vai falar, por exemplo, das neuroses obsessivas e quando a gente vai falar do transtorno obsessivo compulsivo, né, e tem muita gente que não sabe exatamente quais são essas diferenças, até porque são diferenças um pouco tênues, mas o transtorno obsessivo compulsivo, ele traz aí uma categoria nosográfica dessa linha da psiquiatria, né, dessa linha em que categoriza detalhadamente os nossos sintomas, o que nos acontece, para cada sintoma tem um nome, para cada nome tem uma classificação, e são inúmeras essas classificações, então, por vezes, a gente acaba, inclusive, se identificando com muitas delas, sem necessariamente ter ou se desenvolver algum transtorno, e que o que é diferente quando a gente vai pensar, assim, na origem, né, na estrutura da neurose obsessiva. A neurose obsessiva é um conceito ali que foi proposto pelo Freud, e hoje, na minha fala, eu vou seguir essa abordagem, né, a qual eu tenho afinidade, a qual eu sou estudiosa, estudiosa, e vou seguindo mais no fluxo do pensamento, pessoal, mas depois, quem tiver interesse, quiser me pedir as referências, pode entrar em contato comigo, que a gente troca aí umas figurinhas. Mas, então, a neurose obsessiva, ela surge ali nos escritos de Freud, em 1896, né, com o texto Hereditariedade e a etiologia das neuroses. Então, ele vem ali quebrando alguns paradigmas, porque antes desses escritos, a neurose obsessiva, os sintomas, né, os pensamentos obsessivos, eles estavam ali classificados pelos psiquiatras renomados da época, né, o Pinel, o Esquirol, entre tantos outros, ali na linha da paranoia, era considerado como uma mania, mais uma mania não deliróide, mas era recepcionado, esses sintomas, esses acontecimentos, eram entendidos, estudados, quase ali, com o pé, quase não, né, naquela época, com o pezinho na psicose. Então, Freud, ele fala, gente, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né, como é que a gente vai falar de uma mania que não tem delírio, como é que a gente vai chamar tudo isso de paranoia, sendo que tem algumas coisas que o próprio paciente tem, uma consciência, tem um senso crítico, traz isso de uma maneira, enquanto sofrimento psíquico mesmo, né, diferente ali da psicose. E ele começa a categorizar, a enxergar esses sintomas de uma maneira diferente. Então, ele vem com aquela proposta, acho que Freud inaugura aquela frase, a conhecida frase como, de perto, ninguém é normal, né? Ele chega com esse grande saber aí, que se a gente colocar uma lupa, vai ter alguma coisa errada, vai ter alguma coisa estranha com todos nós. E nessa questão dele falar que de perto ninguém é normal e que todos somos estranhos, né, enquanto sujeitos, estranhos a nós mesmos, inclusive, ele vai dizer que todos nós somos neuróticos, né, que todos nós sentimos ali uma falta, que todos nós estamos permeados por desejos, e que essa neurose, ela pode ser, ter uma natureza distinta uma da outra, que é quando ele subdivide, né, quando ele classifica entre a histeria e a neurose obsessiva. Quando ele traz essa questão da histeria, ele vincula todos os sintomas ao corpo. E aí a gente está falando da época de Freud, né, lá em 1800 e tanto, com as clássicas histéricas, que apresentavam paralisias, né, deixavam de enxergar, que não conseguiam falar sobre as, não tinham voz, né, naquela época as mulheres não conseguiam falar sobre as próprias questões e isso virava sintoma no corpo e o que hoje a gente chama de somatização. Então, essa parte da neurose histérica vai mais pra essa linha do corpo, da somatização, da dor que se transforma, né, no concreto, diferente da neurose obsessiva, que é quando a gente vai analisar um sintoma que está dentro do pensamento. Então, por isso que é um desafio falar sobre esse tema, porque até na forma que eu explico, a gente vai pra linha do concreto, do corpo, do que se vê, do que se toca, e a neurose obsessiva não, ela está no campo do abstrato completamente. Então, é como se fossem pensamentos excessivos, né, que levam a comportamentos bizarros, comportamentos repetitivos, a atos pra tentar causar alguma representação, algum significado, alguma coisa que aquele pensamento ali às vezes está desconecto, né, de um afeto, de uma ideia, de uma representação, do simbólico, né, que a gente tanto fala dentro da clínica, dentro, no divã. Então, é como se, na neurose obsessiva, esse pensamento, ele tivesse um caráter de desejo, né, como se, pro neurótico obsessivo, ele não tem conhecimento, ele não tem acesso, ele tem muita dificuldade de lidar com os próprios desejos, porque isso tudo é muito barrado. Então, ele pega esses pensamentos, desloca isso aí de lugar, e começa ali a tratar aquele pensamento, sentir aquilo ali como um desejo de que alguma coisa pode vir a acontecer. Então, a gente está entrando ali no que é a linha do pensamento obsessivo, né, e para tratar disso, Freud traz aquele caso clássico, que é o homem dos ratos, né, em que ele conta ali, ele debruça sobre essa clínica dele, para falar um pouco sobre como esse pensamento, sentido em forma de desejo, acaba ali mergulhando o sujeito em um risco, uma dúvida, um medo enorme, né, que vai despertando a angústia, o sofrimento e a culpa, que é o maior dos sofrimentos sentidos pelo neurótico obsessivo, né, ele sente culpa de absolutamente tudo. Então, lá no homem dos ratos, ele, Freud vem trazer para a gente o que que acontece com esse paciente. é um paciente que está prestando serviço militar e ele está naquele meio que acontecem torturas, que acontecem várias situações que são muito extremas, né, que não são nada cotidianas, e um colega superior, hierarquicamente a ele, chega e conta sobre qual que era a tortura que eles estavam submetendo aos inimigos, digamos assim, em que eles sentavam a pessoa em um... Ai, eu não vou lembrar o nome, gente. Você lembra, Sônia? Não estou te ouvindo o seu áudio. No tambor, no tambor. Tambor, isso mesmo. Sentavam a pessoa ali no tambor e colocavam ratos esfomeados que estavam há dia sem comer dentro desse tambor, sentavam, né, pessoas sem roupa e deixavam que esses ratos se desfrutassem ali da pele, da carne, do ânus, daquilo que estava exposto. E ele recebe esse relato, né, de alguma maneira aquilo cruza com os sintomas dele. E ele fica muito apavorado com a possibilidade dessa violência, com a possibilidade disso, e internaliza aquilo ali. Acontece que ele some um óculos, precisa comprar um trocar de óculos, esse óculos é enviado para ele por correio, estou contando tudo bem resumido, né. E aí, quando ele recebe, alguém fez o pagamento para ele e ele só recebe o recado que ele tem que pagar tal pessoa, porque a pessoa pagou uma outra pessoa para que aquele óculos chegasse até ele. E começam os sintomas de uma forma mais evidente em que ele começa a ficar com medo, apavorado de que se ele não fazer o pagamento para essa pessoa e não acompanhar essa pessoa fazer o pagamento para outra pessoa, ele estaria colocando o pai, que nessa altura já é falecido, o pai não é vivo, e a amada, a pretendente dele da época, sob risco de serem torturados nesse tambor dessa maneira. Então, ele começa a fazer coisas absurdas para percorrer todos esses caminhos, para achar a pessoa que fez o pagamento do óculos para acompanhar essa pessoa até o correio, porque precisa pagar a moça do correio. Então, ele traz uma angústia muito grande e ele faz vários rituais absurdos nessa perseguição com essa ideia obsessiva de que ele está protegendo alguém, que ele está protegendo a amada, que ele está protegendo o pai e que não é vivo, e é aí que ele cai no consultório do Freud e começa a compartilhar com ele. Então, eu não vou me aprofundar, esse livro é um livro muito interessante, Freud discute muito sobre a neurose obsessiva nele, mas eu quis trazer ele para a gente entender um pouco sobre o que é isso desse pensamento obsessivo. Às vezes, essas pessoas podem pensar algum pensamento de ansiedade, alguma preocupação repetitiva, isso entra na linha da obsessão, ou só são ideias bizarras, pensamentos sem sentidos, então a gente traz um caso emblemático para entender que um pensamento obsessivo acaba corroendo ali, tirando o norte desse sujeito, fazendo com que o sujeito faça coisas bizarras, faça coisas absurdas para conseguir perseguir essa ideia com essa fantasia de que ele está realizando algum feito, que ele está salvando alguém, que ele está realizando um desejo, por isso que eu trouxe essa questão do pensamento sentido como um desejo, mas que na verdade, no real, não é isso que acontece. Então, esses pensamentos, eles vão sendo transformados em rituais, que vão ditando as angústias do sujeito, e é claro que as possibilidades são inúmeras, cada sujeito vai desenvolver o seu sintoma dentro do seu romance familiar, dentro da sua história, dentro da sua vivência, dentro de tudo que está acontecendo ali, então cada pessoa vai acabar desenvolvendo isso de uma maneira diferente, e aí a gente tem vários exemplos sobre comportamentos relacionados às neuroses obsessivas, tem um filme que eu acho muito bacana, eu acredito que ainda tem no Netflix, que chama Toque Toque, não sei se alguém já assistiu, e esse é um filme para mim da neurose obsessiva, porque apesar de estar reunido ali uma série de pacientes com sintomas muito diferentes, se você mergulha no sintoma de cada um deles, a gente vai entender essa natureza da estrutura neurótica que eu estou trazendo, ligada à neurose obsessiva, então lá a gente tem o pânico de germes, de micróbios de uma personagem, a outra que conta tudo, conta azulejo, conta quantos riscos na parede tem, quantos livros existem naquele imóvel, fica fazendo contas mirabolantes na cabeça, então essa questão do cálculo, tem o acumulador que acumula coisas bizarras, a outra que confere várias vezes se fechou a porta, se deixou alguma coisa para trás, ou que precisa fazer movimentos repetitivos, abrir, fechar a janela, então cada pessoa vai desenvolvendo esses sintomas de uma maneira diferente, essa questão da repetição, da compulsão e da repetição, como se fosse ali uma questão cíclica, então eu acho esse filme legal para a gente pensar um pouco o que é a neurose obsessiva, mas que apesar voltando para essa parte da nosografia psiquiátrica, no filme são sintomas que estão tão fortes, que estão tão intensos e que estão ali consumindo aqueles sujeitos que já entram para a linha do transtorno, do transtorno obsessivo compulsivo, porque a gente vai entender que vai existir uma gradação entre essa estrutura neurótica obsessiva, que traz esses traços, esse funcionamento na organização psíquica do sujeito e o transtorno obsessivo compulsivo que já toma esse sujeito completamente e introduz esse terceiro ponto que é a compulsão, aquilo que não se controla, aquilo que uma pessoa perde uma entrevista de emprego porque precisa voltar e refazer todos os rituais ou que termina um relacionamento ou que vai perdendo tudo porque se agravou, se aflorou essa neurose obsessiva no sujeito. Então, esses atos, essas repetições, elas são ali como se fosse uma tentativa, na verdade, de anular esse desejo. Então, eu falei que o sujeito ele sente como se o pensamento fosse um desejo e isso é uma estrutura ali de defesa que ele tem para anular qualquer possibilidade, qualquer, fazer calar o desejo dele, fazer calar o desejo do outro porque ele é controlador, porque ele quer tomar conta de tudo que está acontecendo ao redor, porque as coisas precisam ser sempre do jeito dele e com isso ele acaba se distraindo e colocando o próprio desejo naquele lugar do impossível, de que não pode ser realizado, que é inatingível e às vezes até inexistente. Quantos e quantos neuróticos obsessivos quando chegam no consultório, não, mas está tudo bem comigo, está tudo ótimo, eu sou uma pessoa e aí tem um narcisismo importante ali, eu sou uma pessoa extremamente organizada e a minha organização incomoda as outras pessoas, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada e a minha disciplina incomoda as outras pessoas, então ele vai se distraindo do próprio desejo e de uma forma até tirânica contaminando todo mundo ali ao redor e submetendo todo mundo àqueles rituais, àquelas questões que ele se rearranjou para conseguir lidar com o próprio sofrimento psíquico. Então é como se, quando a gente fala doença do sintoma do pensamento, como se o neurótico obsessivo cresce somente nas palavras, no pensamento, na racionalização, nessa ordem que ele consegue combater o desejo dele. E Freud vai trazer muito uma ligação também com a parte da religiosidade com relação a esses sintomas, porque é como se o neurótico obsessivo criasse ali uma religião para ele, ele cria um ritual, uma fórmula mágica que não faz sentido para mais ninguém que está ao redor, mas que para ele aquilo tem um poder, tem uma grandiosidade, uma unipotência muito grande, porque ele cria um sistema de crenças, então vamos trazer, tem um outro filme interessante para a gente pensar que é aquele Melhor é Impossível do, não lembro o nome do ator também, Jack Nicholson, alguma coisa assim, que ele, para entrar dentro do restaurante, ele tem que seguir um ritual, e aí a comida que ele pede, a posição do talher, o jeito que a pessoa serve, e aí ele precisa de alguma maneira passar por tudo aquilo, por isso que eu estou falando dessa crença, desses pensamentos mágicos que transformam, que salvam de alguma maneira, então é uma neurose obsessiva clássica em que ele cria esse sistema de crenças nessa religião particular que se eu não fizer isso, alguma coisa vai me acontecer, ou vai acontecer com quem eu amo, ou vai acontecer com aquilo que é importante para mim, e eu fico nesses pensamentos imaginários, ritualizando a vida, e também transformando tudo isso praticamente numa superstição, e o neurótico obsessivo ele tem essa noção, por exemplo, a pessoa com a compulsão, com a obsessão pela limpeza, ela já sabe que a partir da quinta vez que ela está lavando as mãos, que aquilo não está tendo um efeito racional, um efeito concreto, um efeito prático, no entanto, ela acredita fielmente, a partir desses pensamentos mágicos, que ela vai estar salvando alguma coisa, que aquele ato vai causar algum efeito, que vai livrá-la de alguma punição, ou vai livrar uma outra de punições, enfim, e de alguma maneira vai, nessa superstição, vai virar realidade, então a pessoa acredita que essa punição, a partir dessa superstição, vai virar realidade, então, é um sofrimento muito grande, porque como é que você, pensando, nossa, mas por que que eu estou fazendo isso comigo, e não consegue deixar de fazer, e tem essa força desse pensamento que impulsiona, que joga, e coloca o sujeito naquela ordem em que ele começa a ser dominado por esses comportamentos, por essas compulsões, por essas ideias imaginativas, e que faz com que ele domine as pessoas ao redor para que elas se adaptem, e de novo a coisa do narcisismo, se você me ama, você tem que aguentar isso em mim, então a gente vê isso nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos pai, mãe, filho, enfim, familiares, em que ele acaba submetendo, não só o próprio desejo a essa compulsão de pensamento, para ele não ter que lidar com isso, como também todo mundo que está ao redor para anular, ninguém pode desejar nada, tem que ser tudo aqui do meu sistema, do meu jeito, na minha religião particular, então é um sujeito que não consegue, a partir do que eu falei, lidar com a falta, para ele não dá para existir falta, ele tem que estar preenchendo o tempo todo com alguma coisa que não necessariamente vai ter sentido, mas que vai estar ocupando algum espaço, então ele é regido por essa lógica fálica, como ele não tem desejo, como ele não tem um objeto, ele não elegeu um falo ali para ele desejar, ele precisa transformar isso em ter alguma coisa, ter esse ritual, ter o controle, ter o domínio, ou às vezes até hoje que a gente está falando de um mundo do capitalismo aí, cada vez mais potente, mais forte, evidente, ter dinheiro, ter mulheres, ter bujingangas, testerem, enfim, algo que ocupe esse lugar do desejo, já que ele não consegue desejar livremente, diferente do histérico, ou da histérica, que é aquele ser que deseja e que está sempre insatisfeito, sempre vem um outro desejo ali ocupando e vai deixando ali o sujeito completamente entregue à falta, que ele sempre vai estar elegendo um objeto de desejo diferente, o obsessivo não, ele vai para essa linha do racional, do ritual, do pensamento mágico, do ter, do consumir, e se apega com todas as forças aquilo ali e aquela rigidez, por isso também que ele sofre tanto, né? Então, são mecanismos de defesa que calam esse desejo, que habitam esse sujeito e que ele vai vivendo ali nesse limite entre culpa, punição, culpa, punição, para ele conseguir desenvolver todos esses rituais. E aí, quando a gente fala, nossa, mas como assim, né? Não tem desejo, como é que o sujeito não é desejante? A gente está falando de algo, De uma pulsão que foi recalcada ali na tenra infância e que foi recalcada pelo inconsciente e que, em geral, carregava ali uma questão moral muito forte ou uma questão sexual muito forte ou relacionada à morte ou relacionada a valores, né? Então, é um desejo ali que foi tão abrupto que, de alguma maneira, foi recalcado por esse sujeito e que não consegue se sobressair, né? Pelo nível da defesa e que, para não ter que lidar com isso, ele vai colocando esse racional e esses pensamentos assim, por cima para racionalizar os afetos, né? Os próprios afetos para isolar esses pensamentos de sentimento, por isso não tem sentido aquilo que se faz, porque é exatamente o mecanismo que se separa o afeto daquilo que ele representa. Então, eu tenho um monte de ato que não tem afeto nenhum, que não tem representação nenhuma, que não tem sentido nenhum, mas eu não consigo brigar com esses atos, eu continuo repetindo, fazendo, fazendo, porque é justamente o mecanismo de defesa que desliga, desconecta esses atos compulsivos, né? Dos afetos. outros. Então, para você conseguir desenvolver tudo isso, precisa muito estar no controle, né? Como é que a gente vai fazer com desejo? Porque a gente é sujeito para ele não vir, para ele não aparecer. Como é que a gente vai fazer para a gente ficar se prendendo a atos que às vezes não fazem sentido, justamente para nos distrair daquilo que às vezes a gente gostaria de fazer, mas não consegue? Dominando, controlando, calculando minúcias do que está acontecendo ao nosso redor, para que a gente consiga, nesse mecanismo de defesa, se estabelecer, né? Numa estrutura minimamente possível para aquele sujeito. Então, é mais ou menos essa a lógica do sintoma, né? Do neurótico obsessivo, desses atos repetidos, e que vão, como eu falei, aparecer de todas as maneiras possíveis e impossíveis, porque os sujeitos são singulares, são particulares, e a gente não consegue catalogar exatamente tudo. Mas, de onde que isso vem? Eu acho que essa é uma pergunta, né? Principalmente para quem está nesse sofrimento, poxa, mas por que que eu sou assim? Por que que eu desenvolvi isso, né? Por que que meu marido é dessa maneira, é muito difícil de lidar, o que que é que acontece? E tudo que a gente diz relacionado ao psiquismo, não é uma ciência exata. Eu acho que essa é uma dos maiores desafios, ainda mais nós que trabalhamos na academia, né? Com a pesquisa, é conseguir fazer essas definições. Então, tudo a gente coloca que pode ser, né? Pode ter, pode vir a ser desse processo, pode ter ocorrido a partir de tal coisa, mas o que Freud, Lacan vem discutir, Laplange também, Melman também, que são aí psicanalistas mais contemporâneos, é que o bebê, quando ele nasce, gente, ele não nasce do nada, né? Ele nasce dentro de uma trama, de um romance familiar que está ali e com vários componentes acontecendo ali ao redor dele. E a organização divisional dos pais que estão ali criando esse bebê, né? Fazendo de tudo para doar esse amor, para desejar, porque aí quem vira o objeto nesse momento é esse bebezinho, tá lá o tempo todo gerando afeitos, gerando interpretações, gerando afetos, gerando várias coisas em cima desse bebê. Então, o que Freud dizia já em 1800 e tanto e que hoje as pesquisas, inclusive estatísticas, trazem como uma confirmação, é que em geral, quando você encontra pais excessivamente suficientes, muito cuidadosos, muito controladores, que não permitem que esse bebê experiencie uma falta, que já estão ali ditando qual que é o desejo desse bebê, e aquele bebê às vezes está tentando, ele não precisa nem falar água, porque a mãe do olhar dele ela já vai lá e entrega aquele copo, porque ele não pode sentir sede. Então, é isso que eu me refiro com pais suficientes, aqueles pais que estão ali amando tanto que impedem esse bebezinho de experienciar essa falta. E, geralmente, são pais mais controladores ou são pais também obsessivos e que acabam gerando esses efeitos em um bebê que começa a desenvolver os seus mecanismos de defesa, a receber isso de uma determinada maneira, a entender que ele não precisa desejar, então, por isso que esse desejo some, a entender que ele precisa se submeter ao desejo dos pais. Não, ele está com sono, vem cá, deita aqui. O neném às vezes está chorando porque ele quer brincar, porque ele quer outra coisa, e a mãe entra em desespero e aí ela dita, não, você não quer isso, você quer aquilo. Não, você não está com sede, você está com fome. Então, esse bebê, ele não deseja nada e aí começa a se direcionar essa organização neurótica ali que vai para essa linha de um ser que não tem desejo, que precisa repor, que precisa ocupar a mente com outras questões porque ele não tem representação fálica desse desejo. Então, o que a gente vê, aprofundando um pouquinho nessa questão dos pais, uma mãe, às vezes, que tem um controle muito grande, que é muito onipotente, que exige submissão, não só do bebê, mas dessa criança. Essa criança vai crescendo, vai se desenvolvendo e ela começa a entender que a lógica é ela satisfazer os desejos dessa mãe. Então, ela não tem que mais desejar, a criança, no caso, não tem que mais desejar. Tem que estar ali, tem que satisfazer, tem que ficar preenchendo essa mãe e se torna o objeto fálico da mãe. Então, se coloca nesse lugar de quem vai ser desejado, mas que não sabe desejar e que não sabe ser sujeito e que precisa criar esses rituais para conseguir preencher alguma coisa para lidar com essa mãe. E aí, se essa mãe que está ali amando demais esse bebê, se ela estiver deprimida, então, aí pronto, é a hora que casa a formação desse neurótico obsessivo, porque uma mãe que está deprimida, ele não tem objeto de desejo também, ele não tem razão, ele não tem uma busca de um objeto fálico, ela pode pegar esse bebê e encobrir qualquer afeto que ela tenha de mal-estar, de tristeza ou de qualquer outra coisa a partir do cuidado com o fim. Então, o filho se torna ali um mecanismo de defesa para essa mãe e ela faz ele como se fosse uma prótese ali, de objeto de desejo, de objeto fálico, quantas e quantas mães após a maternidade deixam de ter vida sexual, deixam de ter outros desejos na vida que elegem ali, aquela mãe que fala o meu filho ele é tudo para mim, eu não sei o que seria da minha vida se não fosse o meu filho, e não é a família, não são os filhos, não são outros objetos, somente ali, aquele vínculo que é muito forte, então aquilo também começa a fazer com que fique ainda mais forte essa submissão que aquela criança vai se colocar durante e ao longo da vida dela e projetar isso nas relações adultas também, e por outro lado, falei da mãe, mas a gente também pode ver o pai contribuindo para esse processo, e aí de novo, tudo pode ser, não quer dizer que é com todo mundo, mas que isso pode acontecer, o pai, ele, por exemplo, um pai obsessivo, ele é o primeiro quando a criança vir e fala, eu quero que ele, pai, compra aquele balão, eu quero aquele balão, e o pai obsessivo ele é o primeiro a racionalizar o desejo do filho, mas para quê? Para que você quer um balão? Balão vai estourar, você não vai fazer nada, se eu comprar você vai brincar um pouquinho em pouquinho e vai deixar de lado, você vai perder, não, e aí começa a racionalizar e transformar o desejo em necessidade, não é melhor a gente comprar aquele carrinho ali, porque o carrinho vai ter uma maior durabilidade, você vai brincar muito mais, carro é muito mais legal, que o balão, deixa esse balão de lado, para que o filho meu quer um balão? E aí começa naquele menininho a formar um monte de racionalizações, é realmente, porque o balão não faz sentido, que desejo é esse? Porque o que é da ordem do desejo não faz sentido, é o que nos torna humanos, é o que nos torna sujeitos, é exatamente quando a gente acorda de manhã e fala, hoje eu quero chá, eu não quero café, se alguém vem e fala, por que você não quer café? Não tem um porquê, tem coisas que a gente deseja, e tem coisa, ah, eu quero viajar para a praia tal, mas eu não quero para tal, mas por que? Tudo é praia, tudo é mar, então nós sujeitos, a gente, a partir daquilo que nos é simbólico, das representações que a gente cria, a gente aprende a desejar o mundo dessa maneira muito diferente de instintos, de satisfações instintuais, animais, e quando você tem nessa cena que eu falei, a mãe que faz com que o filho seja o que ela deseja, queira o que ela quer, um pai que racionaliza todos esses desejos e necessidades, muitas vezes, já que ele é obsessivo, a gente já sabe que ele é tirânico, regulador, controlador, coloca ali tudo no ritmo, como é que essa criança vai desenvolver desejo por alguma coisa e vai em busca desse objeto, não, ela vai para essa linha desse ter, dessas compulsões, desses atos sem sentidos para tentar preencher porque querendo ou não ainda é sujeito, ainda é neurótico e precisa lidar com a falta, então é aí que entra essa estrutura como um objeto, como um mecanismo, perdão, de defesa, então esse sujeito vai desenvolvendo essas relações ali que são fundadas nessa anulação do próprio desejo, na anulação do desejo dos outros, é como se fossem relações de onipotência, ele vai repetindo o que ele aprendeu ali com aquela figura materna, então por vezes você vê um neurótico obsessivo sendo relatado como bonzinho e aí começam os paradoxos, quando eu falo que como assim, ele é tirânico e agora ele é bonzinho, mas ele é tirânico porque ele não permite o desejo do outro e ele não permite sendo bonzinho, então geralmente é aquela pessoa que você não pediu nada e ela já aparece com a solução, que você não, como se ela aparecesse com todas as soluções para os seus problemas ali, pronto, porque ela precisa anular, porque ela não sabe lidar com o desejo do outro e ela não sabe lidar com a falta do outro, então como assim, por exemplo, estou casada com a minha esposa e a minha esposa pediu para eu comprar, sei lá, um abacaxi no supermercado e eu cheguei lá e não tinha abacaxi e eu sou incapaz de dizer, olha, não tem abacaxi, eu vou mandar todos os supermercados possíveis e vou chegar contando o meu ato heroico, né, de que eu fui em todos os supermercados para comprar aquele abacaxi, então tem essa tirania ali de tirar, como se fosse assim, tirar de cena esse desejo que é do outro, essa falta que é do outro, preenchendo ele de todas as maneiras possíveis e se colocando nas relações de forma onipotente, isso também vai com a autoridade, então geralmente é uma pessoa ali que é muito bom em tudo aquilo que faz, é muito organizado em tudo aquilo que coloca, porque ela precisa demonstrar que ela é autossuficiente, que ela é melhor em tudo, ela precisa sustentar aquela fantasia que aquela mãe colocava, meu filho é tudo para mim e só consegue se relacionar com pessoas que o coloquem também nesse lugar do tudo, nesse lugar de se anular, nesse lugar de satisfazer esses rituais que são vazios, né, por vezes, então é mais ou menos essa dinâmica de relacionamento que é estabelecida e sobre essa operação Freud e Lacan eles vão dizer que a organização da sexualidade desse sujeito como ele não consegue eleger um objeto fálico, um objeto de desejo, ele não consegue fazer uma organização fálica da própria sexualidade, é como se houvesse ali uma regressão para as etapas anteriores, né, então aí eu vou só passar rápido, nas zonas erógenas, né, trabalhadas pela psicanálise com relação à oralidade, à genitalidade, entre outras coisas, e aí quando isso, essa busca por esse desejo não se estabelece, é como se aquela criança, né, aquele sujeito regredisse para um outro lugar, que ele traz a regressão ali para a parte da genitalidade, uma regressão sádica na parte da analidade e uma sexualidade localizada ali, mas o que que ele está querendo dizer, né, o que que isso tem a ver, que onda é essa, por que que ele está juntando a neurose obsessiva com esse lugar? Na verdade, todos os escritos psicanalíticos, sejam freudianos, pós-freudianos, eles vêm trazer como se fosse uma equação simbólica mesmo com relação aos destinos, né, do nosso psiquismo, do nosso funcionamento, e por que que ele traz essa fase à tona? Porque essa fase é a primeira que a criança vai experienciar sobre controle, sobre domínio, por isso que é uma equação simbólica, por isso que é uma questão metafórica, né, quando você tem um bebezinho, a primeira entrada dele na civilização, na regra social, na aceitação das outras pessoas, é quando ele desenvolve ali o domínio dos esfíncteres, quando ele aprende a fazer o xixi no lugar certo, quando ele aprende a fazer o cocô no lugar certo, a família comemora, todo mundo bate palma, o bebê fica feliz porque ele está entendendo que ele está fazendo uma coisa que é muito bem aprovada, e aí ele fixa aquele prazerzinho ali de, ué, então eu tenho controle sobre alguma coisa? Então eu consigo dominar alguma coisa, no meu corpo, na realidade, nas pessoas ao redor, então é como se fosse assim, o rito principal que a gente passa da apreensão da cultura, né, um controle que, se a gente for parar pra pensar, isso também é civilizatório, qual que é a lógica? Não poder fazer xixi onde a gente quer, isso é humano, né, não poder defecar onde a gente quer, isso também é humano, então é como se fosse esse rito, essa entrada na cultura, na civilização, na interiorização da autoridade, na interiorização desse pai, e por isso que o obsessivo, ele tem tanta vinculação com a dominação, com o controle, e por isso que Freud vai dizer que essa organização dele, da sexualidade, regride, né, volta lá pra essa fase da analidade, porque é essa fase que a gente aprende o que que é controlar, e ela tem tudo a ver com os sintomas, né, que a gente tá falando que o neurótico obsessivo começa a desenvolver, porque vem ali aquela coisa da limpeza, né, vem ali aquela coisa do controle, vem ali uma relação em que eu trato o outro como tóxico, como sujo, como algo desprezível, e que o que eu controlo e o que eu faço o outro se submeter ao meu controle, eu suporto, mas eu não suporto esse outro por inteiro, esse outro faltoso, esse outro desejante, então eu preciso lidar com essa minha dificuldade deslocando isso pra uma outra maneira, então eu preciso lavar tudo, porque eu não quero lidar com nada que fira, né, que me ameace de alguma maneira, eu preciso de alguma forma controlar tudo que está ao meu redor, e vou estabelecendo esse tipo de relação em que é como se fosse essa introjeção desse grande outro ali, violento, às vezes, porque fere ali o meu funcionamento, fere a constituição do meu desejo, pra tentar imperar no ego, pra tentar imperar em como eu vou funcionar, em como que eu vou me relacionar, e a maior parte do tempo eu me referia ao neurótico obsessivo, né, porque na clínica a gente vê uma maior incidência de homens mesmo que desenvolvem aí essa estrutura psíquica, e isso não é muito difícil da gente compreender quando a gente pensa no jogo social que está envolvido. aos meninos sempre é uma cobrança muito maior com relação a serem ativos e não passivos com a própria vida, né, é uma questão muito grande de dominação pra ser aceito no grupo, então, é o que é mais forte, é o que é mais corajoso, né, o que não chora, então, ele desde pequeno ele vai sofrendo essa pressão sobre o corpo, sobre os afetos, pra que ele consiga ser aceito nesse corpo másculo, né, nesse corpo homem, então, ele vai desenvolvendo aí também essa noção simbólica de um corpo que é impenetrável, que tem que ter uma estrutura rígida, uma estrutura forte, que tem que ter saídas pra tudo, e vai se estabelecendo essa neurose aí de que ele precisa dar conta e de que a sociedade espera que ele se comporte dessa maneira, então, a gente vai vendo isso também em outros desdobramentos, né, um homem, agora mesmo nessa época, gente, a vacina da Covid, quantas e quantas reportagens, não sei se aí no Rio, mas aqui em Goiânia teve, de homens com medo da vacinação, né, da agulha, desmaiando no posto de saúde, correndo, não querendo vacinar, e a gente vê esse simbólico da passividade, né, de vir uma agulha no meu corpo, de me colocar passivo diante outros riscos, diante um machucado, diante uma agressão, então, a gente vai vendo isso se construindo em coisas que são muito pequenas ou nos homens que sofrem de impotência, por exemplo, né, se eles se deparam com uma mulher ali muito desejante, né, muito ativa, que os colocam nessa posição de maior passividade, de maior submissão, não conseguem, de alguma maneira, se colocarem, né, como homens ativos, como homens controladores, como homens dominadores, então isso tem muito a ver com o que que a sociedade espera de nós, mas isso tá mudando, porque hoje a gente tá vendo, assim, muitos e muitos casos em crescimento de mulheres com não só neuróticas obsessivas, mas com um transtorno também obsessivo compulsivo e ainda carece de estudos desse movimento, mas a gente sempre pode ir pela linha do social mesmo, né, que hoje isso exige outra coisa de uma mulher do que se exigia muito tempo atrás, a mulher não tá mais nessa posição da passividade, ela tá numa posição em que se espera independência, autonomia, suficiência, uma maternidade que gera uma culpa gigante, porque apesar de tudo ela ainda tá ali sobrecarregada com as atividades maternas e tem que dar conta de todas as outras coisas, então essa ordem do simbônico social tá mudando e tá fazendo também com que essa estrutura neurótica comece, neurótica obsessiva, comece a migrar pro feminino também, então, que vai de encontro também a contemporaneidade, a lógica capitalista, que reforça ainda mais as obsessões, assim, aquela questão da meritocracia, de enquanto uns dormem, outros produzem, de você tem o controle da sua vida, você tem o domínio da sua vida, os seus comportamentos vão definir o seu sucesso ou não, anulando qualquer componente de desejo, de falha, de incompletude e colocando o sujeito nessa busca da perfeição, nesse status aí das obsessões, das compulsões de que ele precisa ser máquina e não sujeito o tempo todo, então isso também acaba interferindo nessa mudança de paradigma da neurose obsessiva ser mais masculina do que feminina e a gente está encontrando cada vez mais esses casos. Ana, só fazer uma observação. Hoje de manhã eu estava numa reunião em uma empresa com o pessoal, a psicóloga do RH e ela citou o caso das mães que ganharam bebês durante a pandemia e que não estão conseguindo retornar ao trabalho semipresencial, ou híbrido misto, onde elas estão sucumbindo diante do desejo de ao voltar para o trabalho eu vou estar contraindo alguma doença e principalmente o COVID e as suas variantes, não é? E isso daí eu vou trazer para casa, o meu filho vai ter contato com o babá ou essa criança vai para a escolinha. Enfim, nós estamos tendo vários casos sintomatológicos nesse retorno, não é? Nessa nova fase em que nós estamos mundialmente vivendo, onde em alguns locais a COVID já é uma endemia e, portanto, é apenas uma gripinha, não é? Então, todas essas questões vem, eu desculpe ter entrado aí, mas vem exatamente no que você está compondo a sua fala sobre a questão das obsessões, das neuroses compulsivas, obsessivas, por uma quantia que era determinante do gênero masculino, mas que agora está se apresentando também como determinante do gênero feminino, pelo menos realidade aqui no Brasil, mas que o SARS-CoV-2 trouxe, quer dizer, mudou esse cenário e a gente vai ver na sequência exatamente o porquê de todas essas patologias que estão se instalando na vida social, na vida doméstica, na vida das organizações, enfim, onde esteja um sujeito, nós podemos ter ali um sujeito psiquicamente doente. era só para dar essa só para ilustrar o que hoje eu vivi de manhã. E que tem tudo a ver, né, Sônia, esse exemplo que você traz, porque quando a gente vai falar da hipocondria, não só da parte da somatização, eu estou falando do pensamento mesmo hipocondríaco, ele está ali nessa raiz, nessa raiz da neurose obsessiva e a pandemia acabou despertando, aflorando às vezes algo que estava ali na linha do controlável e para a linha da compulsão, que é essa terceira cena que a gente fala, os pensamentos obsessivos que se transformam em atos compulsivos, então as mães que deixam de ir para o trabalho com medo da contaminação, com medo do que pode vir a acontecer, olha só o comportamento do controle, da dominação e como se o Covid só estivesse no trabalho, não estivesse na sociedade, então entram os pensamentos fantasiosos, o comportamento onipresente que eu falei também, dessa mãe, eu sou a heroína, eu vou salvar o meu filho, e também essa linha já do que a gente coloca de se apresentando como a mãe muito suficiente para esse bebê para somente desejá-lo, é claro que não é simples assim, isso são processos inconscientes e que são sintomas e que a pessoa está fazendo aquilo porque ela realmente acredita que ela tem esse poder e que ela pode livrar, que ela pode proteger, mas dependendo da linha tênue em que isso acaba ocorrendo, vai para a linha não só do sofrimento psíquico, mas para o adoecimento mental grave, que é quando escorrega na paranoia, que é quando escorrega em delírios, entre outras coisas que podem se tornar grave a partir das neuroses obsessivas, e que entra também, eu estava já encerrando, no último tema do mecanismo de defesa que os neuróticos obsessivos mais usam, que são as formações reativas, a Sônia trouxe um exemplo dessas formações reativas, que é, eu não consigo lidar com isso, com essa falta, eu não consigo lidar com o fato de não ter um desejo, então eu preciso ir para a linha do excesso para encobrir aquilo que me falta, e por isso que a pandemia evidenciou tanta coisa, porque a gente teve que lidar com os desejos que eu falei inconscientes, recalcados sobre morte, sobre finitude, sobre riscos na sociedade que a gente tem o tempo todo, acabaram ficando ali rasgados em cima da mesa para a gente ter que lidar com isso, né, então há comportamentos de todos os tipos para tentar se sobressair desse grande mal-estar, que vão desde esse excesso de cuidado, desse excesso de cautela, de um excesso de rituais, de um apego à religião, também muitas pessoas entraram em um apego, né, às vezes até patológico com relação à religiosidade, à vida espiritual, de novo, não por uma questão de crença e de fé, mas por uma questão de controle e dominação, ah, se eu fortemente a Deus, Deus vai me salvar de tudo isso que está acontecendo, né, esse colapso que a gente está vivendo, então sempre nessa linha, não discutindo religião, mas da, do pensamento fantasioso, desse pensamento mágico, dessa onipresência do comportamento e por outro lado a gente também percebe essas formações reativas nessa contemporaneidade, nesse mundo do capital em que a gente está vivendo ali uma vigilância dos corpos, né, a sociedade digital, o Instagram e todas essas coisas aí, uma ditadura de como que deve ser a sua rotina, de como que deve ser seu trabalho, de como que deve ser seu corpo, acaba intensificando muito mais a norma vigente e o neurótico obsessivo, ele ama seguir essa norma, ele ama o ritual, ele ama aquilo que é conservador, que é tradicional, então a gente vem ver em surgir os puritanos que querem ditar como é a vida do outro, como que é a regra do outro, né, os excessivamente críticos, politicamente a gente está vendo uma polarização enorme que está acontecendo e com defesas às vezes que a gente que beiram o absurdo, né, de alguns temas que a gente sabe que não são civilizatórios, mas que vem aí desse apego a uma ordem, a uma norma, a um ritual que precisa ser seguido sem representação, sem afeto, que é sem sentido, é o pensamento se transformando em ato de forma compulsória, sem ser digerido, né, então que ordem que é essa é que esses obsessivos compulsivos ficam por perseguir o tempo todo e ditar esses comportamentos na nossa sociedade, né, então eu acredito que assim, de uma forma muito breve, muito resumida, é isso que eu tinha para trazer, né, para a gente discutir sobre esse tema e sem deixar de falar também que o principal ponto até a gente pensando de novo nessa discussão entre transtorno obsessivo compulsivo e a neurose, organização neurótica obsessiva, sobre a importância da análise, né, da condução aí desses sintomas, né, de uma maneira em que se provoque a esse sujeito a se desafiar dessas leis fantasiosas, a se desafiar ao invés de, por um lado, a gente fica ali no setting terapêutico sempre trabalhando um faça, né, tenha coragem, vá em busca desse desejo, coloque energia nisso, deixa essa função ir já no neurótico obsessivo compulsivo, a linha vai muito mais do você pode não fazer, né, você não precisa lavar as mãos, você não precisa ter aquele corpo, você não precisa ter aquela norma, aquele ritual, aquele pensamento fantasioso que você está nutrindo com você há tanto tempo, então, a direção ali de uma análise, de um acompanhamento para além da medicação quando ela também se faz necessária, é fundamental para que a gente crie esses sentidos, para que a gente colhe esse afeto nessas representações e que deixem de ser, deixem de ser atos vazios, atos sem sentido, atos da repetição e passem a fazer algum sentido dentro dos limites da possibilidade de vida daquele sujeito. Ana, perfeito toda a sua colocação, muito obrigada. Antes de passar para a Luciana, a Patrícia levantou a mão, não levantou, Patrícia? está fechado o seu som? Me fechou. Não, eu... eu queria repetir isso mesmo, que foi perfeito. Até essa palavra aí, Ana, porque no finalzinho, você falou, você está encaminhando para o final, eu ia só te provocar perguntando se haveria, se a gente ia ter alguma oportunidade aqui de você falar sobre o tratamento, mas aí você foi e adivinhou meus pensamentos aí e falou agora disso um pouco no final. Era isso. Então, Pat, essa roda é uma roda que a gente precisa fazer uma roda dois, sobre esse tema, porque tem muito assunto para abordar, a questão realmente do tratamento, das linhas de tratamento, mas eu acho que agora com a Luciana ela vai falar um pouquinho de uma das linhas de tratamento, não é isso, Luciana? pode abrir seu microfone e sinta-se à vontade. Na verdade, eu não pretendo falar, porque senão não teremos tempo para fazer a vivência dado o horário, então eu prefiro provocar a vivência, e aí pode ficar numa proposta de uma outra roda que a gente pontue aquilo que foi vivenciado, eu preferia que fosse assim. O que eu me programei para fazer a vivência terapêutica, psicoterapêutica, é uma das maneiras com que a psicologia integrativa atua na clínica, então a gente vai tentar provocar, simular, fazer prospectar uma relação obsessiva compulsiva vigente, claro que aqui eu não estou trabalhando com a singularidade, não é um caso que está se apresentando, não é um estudo de caso, a proposta não é teórica, a proposta é vivencial, então eu vou usar recursos que a gente conhece para tentar suscitar aspectos vivenciais relacionados a um conjunto obsessivo compulsivo contemporâneo, totalmente ligado ao Covid-19, porque pela diversidade de pessoas que podem estar participando, eu elenquei como uma possibilidade de despertar, de prospectar alguns aspectos obsessivos compulsivos que todos nós estamos vivenciando a partir desses anos, nós já temos anos de pandemia provocado pelo Covid-19, mas nós precisamos de uma folha de papel, na verdade de duas, uma folha de papel que vai gerar um documento assim, pessoal, será que vocês conseguem ver? Isso daqui é um mapa mental, isso não existe em nenhum lugar, isso tem que ser feito à mão, se ele puder ser feito coloridinho assim, é excelente, porque tudo isso vai trazer informações muito interessantes no processo vivencial. E uma outra folhinha de papel que ela vai começar assim, uma folha em branco aberta e durante o processo ela vai se transformar em outro instrumento que nós vamos usar. São ferramentas bem simples, mas que podem trazer aí muitos recursos para se trabalhar de acordo com a psicologia integrativa. Eu preciso pedir para vocês que se forem possíveis, vocês diminuírem a luminosidade do ambiente em que estão, a ideia de a gente ficar num ambiente, a ideia era uma luminária assim, mais focada na hora que nós vamos fazer anotações o tempo todo, mas se não for possível não tem problema, não vai atrapalhar, eu vou estar conduzindo o processo, então eu peço que aqueles podem fechar as câmeras todos aí para diminuir o contato de estimulação, a Sônia só para acompanhar aí, porque pode me ajudar a monitorar se tem alguém dizendo que está muito acelerado, pedindo para ir mais devagar no processo, então eu peço a vocês que levantem a mãozinha no sentido de estar pedindo uma pausa ou uma diminuição no ritmo, porque agora nós não vamos trocar o conteúdo, todo o conteúdo que vocês vão gerar, vocês vão gerar nessa forma que eu mostrei, de um mapa mental, isso não tem regra, o que eu preciso só esclarecer é o seguinte, nós vamos colocar no centro o nosso personagem principal que é o Covid-19, e nós não usamos formas, nós usamos formas circulares, pode ser círculo, pode ser nuvenzinha, mas sempre denotando uma forma circular, algo que não tem angulação, angulação, como que eu posso dizer, nas extremidades, não é um retângulo, não é um quadrado, não é um triângulo, a gente precisa de objetos circulares, e as setas que vocês vão gerando, essas setas vão existir a cada etapa, então agora nós vamos começar a primeira etapa, o Covid, vocês já podem fazer do jeito que vocês querem, a expressão deles, pode ser a palavra, pode ser uma abreviação, mas dentro, bem no centro da folha, a folha deitada, isso é importante, não pode ser o papel A4 na vertical, tem que ser no horizontal, para a gente construir realmente um mapa bem, o mais tridimensional possível, então já coloquem, se quiserem colocar o Covid-19 na interesa, ou só abreviar, pode ser, as setas que vão ligando as caixinhas, as circunferências que nós vamos trabalhar nas etapas, elas também precisam ser circulares, e o tamanho, a dimensão delas, se elas são mais largas, na extremidade de saída, mais estreitas na de chegada, isso tem relação com o que vocês vão estar identificando em vocês durante o processo de vivência, aqui eu coloquei nomes, porque eu precisava gerar um mapeamento cognitivo para mostrar para vocês, mas vocês vão preencher com as respostas das perguntas que eu vou lhes fazer, tá? Vocês vão responder com questões pessoais, com questões íntimas, e a gente não vai precisar, nós não vamos, assim, compartilhar o mapa, o mapa é um instrumento que vai ajudar na mensuração do resultado da vivência, é só essa função, tá? E que pode depois, quando nós estamos num set psicoterapêutico, aí sim, a gente trabalha esse mapa, trabalhando cada aspecto dele, né? E, inclusive, sendo um orientador de, no momento de planejamento de competências, desenvolvimento de habilidades, e promoção de mudanças, aí ele ajuda bastante, sim, tá? Mas aqui a gente vai fazer uma vivência, uma tentativa de evocação, de prospecção de uma vivência, cada um vai ficar com o seu mapa, tá? Sem necessidade de compartilhar. Então, dito isso, lembrando, né? O mapa, sempre, nos pontos que nós estabelecemos centrais, um círculo no entorno, de preferência, as setas de ligação que podem ser pontilhadas, contínuas, mas sendo singulares, né? Se elas vão ser mais largas ou mais estreitas, mais longas ou mais curtas, cada um vai estabelecer. A gente pode desenhar objetos, Fazer símbolos, isso é muito legal colocar também no mapa os símbolos que surgem, principalmente porque nós vamos trabalhar na dimensão corporal, então eu vou solicitar que vocês observem o corpo de vocês e qual sensação que ele está transmitindo, se é uma dor, se é um incômodo, se é um formigamento, se está chamando atenção para uma parte específica, porque está denotando uma ausência de algo, uma necessidade. Nós vamos trabalhar também a dimensão comportamental, ou seja, o que vocês estão fazendo enquanto são convidados a desenvolver esse processo, eu realmente estou emergindo na proposta, eu estou evitando o contato com essa proposta, eu estou mexendo no cabelo, eu estou arrumando minha roupa, o que comportamentalmente eu estou agindo? O que é diferente daquilo que se manifesta no corpo? Aquilo que se manifesta no corpo não foi evocado, não tem controle, ele simplesmente surge. O comportamento é algo que a gente escolhe realizar, usando o corpo. Nós vamos também observar o pensamento que está passando na cabeça, que não tem um tono, um colorido de afeto, de sentimento, é um pensamento mesmo, é uma definição, é uma concordância, é uma discordância, é um questionamento. nós também vamos fazer acesso à dimensão do afeto, da emoção, se está despertando, evocando algum sentimento, a dimensão mnemônica, a evocação de memórias e aquilo que transcende, aquilo que transcende, que surge, é um símbolo, não sei por que surgiu uma imagem, não sei por que surgiu uma forma, e a composição bioenergética. do movimento, da ondulação, essa daí a gente vai conseguir entender pelo mapeamento, pela anotação, pela relação que vai ficar estabelecida ali com as respostas que vocês vão produzir. Não existe resposta certa, não existe nenhuma pré-definição, a tentativa é de vocês emergirem no processo, vocês entrarem no processo. E mesmo se não entrarem, anotem, que não conseguiram entrar no processo. Eu vou começar pedindo que vocês escutem uma música, enquanto vocês vão estar escutando esse som, nós vamos tentar fazer um processo bem rápido de relaxamento, de respiração, para que vocês possam diminuir a atividade nessas multidimensões que compõem cada um de nós. Começando esse processo. som. Então, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que eu estou sentindo? E agora eu peço que lentamente vocês abram os olhos, peguem a folha e escrevam em uma palavra, ou no máximo uma frase, ou num desenho, num símbolo, a resposta para essas três perguntas. O que está acontecendo no meu corpo, o que está passando pela minha cabeça e o que eu estou sentindo? Para cada uma das três respostas, vocês façam uma setinha e construam um balãozinho. Sônia, eu vou começar a fazer a transmissão dos estimuladores. Mas acho que eu vou precisar do seu help, porque aqui está se apresentando de forma diferente o compartilhamento de tela. Ah, bom, consegui aqui. Deixa eu ver se vai dar tudo certo aqui. Você pode me sinalizar se está ok, que eu vou começar a transmitir agora. Eu peço que vocês se mantenham de olhos abertos e acompanhem o vídeo. Eu vou começar a transmitir agora. 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 Então, a partir desse momento, vocês vão lentamente abrir os olhos e vocês vão se perguntar... Desculpe-me, desculpe-me lidar com a internet, tendo essas falhas. Vocês vão se perguntar o que está acontecendo no meu corpo? E agora vão anotar no seu mapa essa resposta. O que está acontecendo no meu corpo? Assim que terminarem, vão se perguntar o que está passando pela minha cabeça? E o que eu estou sentindo? E o que eu estou sentindo? E terminado de anotar, eu vou pedir que vocês acompanhem o vídeo que eu vou transmitir. O que come? Dorme até tarde? Já temos algumas respostas sobre os mais famosos olhos do planeta. Não é? Sim. E o que eu estou sentindo? Quando eu estou sentindo a chamada Latina, eles são muito, mas muito pequenos. Eles vão ter um escopo, não é que chegar a gente. São muito pequenos. E o que eu estou sentindo? Mas é que vai fazer sobre isso? Se você não gostar, você pode ter um escopo, não é? Só de aproximar o que é que elas lâmina, nós vamos superar mais pelo mundo. Não é? Então, Olá, Carolina, as vias. É verdade, mas a gente assistindo com seus filhos. É verdade. Não é? 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 É verdade, nada de mim. Muita gente tem só ciúmes ou não. Eles não me chamam de criança. Agora, a gente vai ver isso. Oi, amor. Fone internet. Essas câmeras seguem fechadas. Fone internet. Fone internet. Fone internet. Fone internet. Obrigada. Então, vamos lá. Novamente, vocês vão escutar os sons, fechem os olhos, percebam. Luciana, o som do seu áudio pode diminuir um pouquinho. Na transmissão do vídeo? Não, na música. Tá, vou reduzir. Tem que aumentar um pouquinho mais. Não, na música. Tem que aumentar um pouquinho mais. 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 Amém. 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 E agora vamos nos perguntar o que está passando na minha cabeça. E o que eu estou sentindo. E por favor, lentamente abram os olhos e anotem as respostas. Interligando-as com as setas circulares. Colocando dentro de circunferências. E nós vamos passar a outra etapa que vocês vão assistir mais um vídeo. Sônia, por favor, observa que esse é o vídeo que talvez tenha alguma dificuldade de som, tá? Você está ligada com o cabinho? Desliga o seu cabinho de som. Está desligado. Não está dando para ouvir. Então, vamos tentar. Deixa eu só fazer um procedimento aqui. Se não voltar, eu vou pedir para você transmitir esse para mim, por favor. Não está bem. Não. 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 Então, você tem como compartilhar? Eu preciso encerrar aqui o meu compartilhamento para você compartilhar? Por favor. Então, vou encerrar o meu compartilhamento. E, por favor, você compartilha para mim o vídeo? Ele está abrindo. Mas, logo que eu acabar, eu vou ter que compartilhar de novo por causa do áudio ou não? Não. Não, não. Ter um emissor de cupom fiscal pode ser mais prático do que você. Você imagina. Esteja de acordo com a legislação e não perca mais tempo com sistemas confusos. O modo... O fiscal do consumer fez a emissão de notas fiscais ser muito mais fácil. São três passos simples. Após você cadastrar seus produtos e configurar os dados fiscais, nossos especialistas estarão aqui para te ajudar na ativação do módulo fiscal. Depois... Não é esse o vídeo. Está entrando o som, mas não está entrando a imagem. Oi, Lucia. Oi, Lucia. E o jogo? Está chato dentro de casa. Vamos brincar na rua? Não posso sair. Mamãe diz que é perigoso. Que nada. Minha mãe diz que é só uma gripezinha. Você está acreditando nisso? Talvez. Se o seu poder, ele se pode matar. Acho que já entrou a imagem e vídeo. Vamos retornar o vídeo para começar a... Achei invisível e que se espalha pelas gotinhas que saem da nossa boca e nariz. Mas vou perguntar a minha mãe e falar a você amanhã. Está vendo? Só colocar no início. Liz! Liz! Oi, Matheus. Chama a tua mãe porque a minha mãe vem se impar porque o coronavírus é perigoso. Oi, Ana e Liz. Eu sei que esse momento está sendo bem difícil. Mas, de fato, o vírus pode afetar todo mundo. Ele atinge os pulmões, provocando tosse, febre e até uma dificuldade para respirar e pode levar à morte. Mas eu soube que o vírus não pega em crianças, só mata em idosos. Olha, infelizmente, esse vírus pode afetar todo mundo. Não quero pegar esse vírus. Estou com medo. Tenha calma. Nós temos que fazer a nossa parte. Os cientistas estão procurando a cura. Os profissionais de saúde estão cuidando dos doentes. Bom, e nós precisamos ficar em casa para evitar que mais pessoas adoeçam. Então, para a gente não adoecer é só ficar em casa? A doença, ela passa de uma pessoa para a outra. Quando ela fala, tosse ou espirra, o vírus, ele fica solto no ar ou nas superfícies. Nós podemos tocar no objeto, colocar na boca, nariz ou no olho e adoecer. Então, quer dizer que as crianças não podem mais brincar juntas? Ah, coitadas. Então, nunca mais eu vou na casa de Matheus ou visitar o meu avô? Isso é apenas por um tempo. Vocês poderão se encontrar em breve. Enquanto isso, podemos fazer atividades de casa redescobrir os brinquedos, brincar com os pais e depois que tudo isso passar, nós vamos nos encontrar e contar as nossas aventuras que tivemos dentro de casa. Mas, além de ficar em casa, precisamos ter outros cuidados. Eu sei, eu sei. Minha mãe me ensinou a lavar as mãos várias vezes ao dia, torcer comércio, comer alimentos saudáveis e beber água. Mãe, podemos criar brincadeiras novas já que não podemos sair? Claro, minha filha. Nós podemos fazer um monte de atividades durante esses dias de isolamento em casa. Podemos fazer uma cabana para a gente dormir na sala, podemos brincar também de caça ao tesouro, dominar, até deixa eu mexer um pouquinho no meu celular. Só um pouco, tá? Com moderação. E você também precisa dormir no horário combinado, tá bom? Isso mesmo, Ana. Vamos ter cuidado. pois aumenta cada vez mais o número de pessoas doentes nos hospitais e muitos estão perdendo a vida por isso. Pode deixar, Tia Carol. Aprendi que eu posso ajudar ficando dentro de casa. Se não sair, eu não pego esse vírus e também não passo ele para minha mãe, meu pai ou meu avô. Muito bem, filha. essa fase vai passar. Enquanto isso, a gente só tem que agradecer a todos que estão trabalhando nos hospitais, nos supermercados, na segurança e em tantos outros lugares por cuidarem tão bem da gente. e aí e aí e aí É isso, crianças. Vamos ficar em casa e fazer desse momento uma aventura inesquecível. Podia interromper, Sônia, por favor. Obrigada. Eu vou pedir agora para vocês escutarem a música. Vou interromper. Vamos agora ouvir a música. E vocês vão pensar no que o Covid-19 provocou na vida de vocês. O que mudou? Como é que está a sua vida profissional? Sua relação familiar? Sua conjugalidade? O seu contato com os seus filhos? Com os seus pais? Com os seus namorados? Com os seus amigos? Quais foram as perdas? Coisas lembranças. Coisas lembranças. Coisas lembranças. De 2020. Quando a pandemia se apresentou. Com as notícias na televisão. Com as notícias nas redes sociais. Com o isolamento social. Com o isolamento social. As vivências próprias da doença provocada pelo Covid. Para quem vivenciou a doença do Covid-19. Em 2021. Em 2021. Que lembranças eu tenho. Desse ano de 2021. convivendo com o Covid-19. E vocês podem abrir os olhos. Podem pegar o mapa. E podem anotar. Numa palavra. Numa frase. Ou desenhar um símbolo. Que traga essas lembranças. Essas memórias. De 2020. Nesse ano de 2020. Que vocês viveram. No ano de 2021. Chegando até hoje. Nesses primeiros cinco meses de 2022. Que estão relacionadas com o Covid-19. Música Façam as setas. Façam as circulações. Música Quando essas memórias são evocadas O que o meu corpo fala? O que acontece com o meu corpo? O que eu sinto? O que eu estou sentindo? Tendo contato com essas memórias Nesses dois últimos anos e cinco meses de vivência com o Covid-19 Nas minhas dimensões íntimas Nas minhas expectativas, com os meus planejamentos, com as minhas realizações Com a minha família, com os meus amigos Com o meu lazer, com o meu trabalho Com as minhas finanças, com os meus estudos O que está passando? Eu estou pensando Com estas memórias Vamos agotando o nosso mapa Circulando Ligando com as setas centoares Ligando entre si Com as suas costas Agora nós vamos pegar aquela segunda folha Eu vou ter que passar uns dez minutinhos Eu ainda estou reduzindo o processo Mas eu preciso concluir Preciso fazer um fechamento Se não a vivência vai ficar completa Fica tranquila Vamos terminar Já avisei Passei um recadinho Vamos pegar a segunda folha E nós vamos amassá-la Formando uma bolinha Vamos amassar a nossa folha Vamos amassar a nossa folha Formando uma bolinha E essa bolinha Eu lhes apresento O seu COVID-19 Olhem para ele E percebam todas as características Que ele tem Para cada um de vocês É uma bolinha de papel Branca Mas que através do olhar Para ela Vocês vão enxergar Perceber O seu A sua imagem A sua construção Do COVID-19 Do vírus Do vírus COVID-19 E esse COVID-19 É o nosso avatar Pessoal Do COVID-19 E que agora Nós vamos nos relacionar Diretamente a ele Ele está aqui A nossa disposição Para que nós tenhamos Contato com ele E agora Nós vamos estabelecer Um diálogo E esse diálogo Ele se dá Verbalmente Como tátilmente A gente pode apertar Esse COVID-19 A gente pode Transformar O formato Dele Condensá-lo Ao máximo Eu peço Que todos vocês Peguem Cada um O seu COVID Se quer manipular Com uma mão Com as duas mãos Que eu faça É muito importante Essa fase do trabalho O toque Como é que ele fica Quando você toca Como você aperta O que é sua mão Absente E agora Nós vamos Dialogar Verbalmente Com esse COVID-19 Que se apresenta Nós vamos Dizer a ele Enquanto escutamos A música Tudo o que ele Nos tirou Todas as perdas Que nós tivemos No contato Com o COVID-19 Seja um contato Direto Para quem Adoeceu Seja um contato Direto Pelas transformações Na nossa Vida familiar No nosso trabalho Pelas As perdas Para quem Teve familiares Que Faleceram Com a doença Nós vamos Falar Vamos Dizer Para ele Colocar Para fora Entregar Para esse COVID-19 Que está Aqui Conosco Nós podemos Pegar Apertar Tudo Que nós Perdemos Tudo de ruim Que nós Vivenciamos Em 2020 2021 Nesses primeiros Cinco meses 2022 Que surgiu Na nossa existência Na nossa vida A partir do momento Que a pandemia Se instalou Provocada Pelo COVID-19 Vamos sentir Vamos liberar As emoções Vamos permitir Que as memórias As imagens As emoções As palavras Os afetos As sensações Corporais Se manifestem Agora E vamos direcioná-las A esse COVID-19 To proporciona-las E vamos deixar surgir as intensidades Se for necessário, vamos brigar com esse Covid Jogar essa bolinha longe, esse Covid longe Expulsar da nossa vida, tirar essa dor Tirar esse mal, essa coisa ruim, essa lembrança difícil Vamos nos afastar dele, a gente quer que ele esteja longe Vá embora, se afaste, suma da nossa vida Nos libere do contato com ele Em toda a sua intensidade E vamos nos afastar do Covid-19 Que estava aqui se apresentando a nós Então vamos pegar o papel Vamos anotar O que nós vivemos agora Qual foi o sentimento, quais foram os sentimentos Que surgiram Como que eu toquei esse Covid-19 Com força, de modo frágil Não consegui tocar, não quis pegar Não quis amassar o papel Não quis sentir Não quis ter contato com o Covid-19 Ou eu quis ter sim Eu me sentir com raiva Sentir revolta Doeu Eu tive perdas Eu sofri O que que eu senti? O que que aconteceu? O que o meu corpo está me mostrando? O que eu estou pensando? O que eu pensei? Vamos anotar Vamos colocar símbolos Vamos transformar em uma palavra Em uma frase Em um desenho E circular E conectar Com uma seta circular Esférica No nosso mapa Nãoär O que eu pensei? É Bom É E Exactly Tchau, tchau. Vamos deixar o lápis e a caneta na mesa. Vamos fechar os olhos. E agora nós vamos fazer uma concentração mental. Nós vamos estar sentados ou em pé, cada um escolhe o que é melhor, mas diante de uma fogueira. Essa fogueira é da forma que vocês quiserem construir, mas ela está acesa, ela está queimando. Esse fogo tem a coloração e a intensidade que cada um de vocês quiser criar, como uma fogueira das festas meninas. E nós vamos olhar bem para as chamas. Nós vamos jogar lá no meio do fogo o nosso Covid-19, para que ele queime. E ele vai queimar ali, junto com ele, nós vamos jogar toda a dor, todo o sofrimento, todas as perdas. Nós vamos assistir, nós vamos ver, tudo isso se desmanchando, tudo isso queimando, se desfazendo, se transmitando. E nós vamos jogar toda a dor, todo o sofrimento, se desfazendo, 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 se desfazendo. E nós vamos jogar toda a dor, todo o sofrimento, se desfazendo, se desfazendo, se desfazendo, se desfazendo, se desfazendo, se desfazendo. E nós vamos jogar toda a dor, todo o sofrimento, se desfazendo, se desfazendo, se desfazendo, se desfazendo, se desfazendo, se desfazendo, se desfazendo. E aí elas começam a se abrandar, porque nós já não temos mais o que colocar para ser queimada. Nós começamos a perceber as cinzas que vão ficando e vamos sentindo uma brisa que vai chegando e vai fazendo tudo voar. As cinzas começam a se espalhar, começam a se afastar, começam a desaparecer. Começam a se perder na imensidão que o vento carrega, que o vento está carregando essas cinzas. E elas vão se espalhando, caindo por vários lugares, até que nós não consigamos mais enxergá-las. Então nós vamos abrindo os nossos olhos, nós vamos pegando a caneta, o lápis, o nosso mapa mental. E nós vamos escrever, anotar, numa palavra, numa frase, num símbolo, o que o nosso corpo, o que está acontecendo no nosso corpo. Qual é a sensação, qual é a parte dele que se manifesta, que eu percebo? O que eu estou pensando agora, nesse momento? E o que eu estou sentindo? Então nós vamos olhar para o nosso Covid. Aquela bolinha de papel que nós agora enxergamos como uma simples bolinha de papel. Porque nós queimamos o Covid. Nós deixamos que fosse transmutado o que nós sentimos, o que nós perdemos. O que nós deixamos de fazer. As dores, as tristezas. E nós vamos voltar o nosso olhar para aquela porção nossa mais profunda, mais íntima. Aquilo que lá dentro, agora nós conseguimos enxergar o que esteve e está conosco durante esses dois anos e cinco meses. Durante o ano de 2020 e 2021. Durante o ano de 2020 e 2021. Desses cinco primeiros meses de 2022. Nós vamos olhar para nós mesmos. Nós vamos olhar para nós mesmos. Nós vamos mergulhar em nós. Agora, hoje. Como é que nós estamos? O que eu sinto? O que eu percebo? e nós vamos agradecer? Será que nós podemos perdoar? Será que nós temos algo que aprendemos? É possível sermos os mesmos agora? dia 30 de maio de 2022 e nós vamos então anotar para concluir a nossa vivência o que nós pensamos o que nós estamos sentindo agora o que o nosso corpo está nos mostrando e vamos circular vamos ligar e vamos tentar nos perceber naquele local, naquele lugar que nós temos na nossa memória que nos traz a máxima tranquilidade segurança nos traz conforto esse lugar pode ser um lugar na natureza pode ser a casa de um familiar pode ser uma atividade que a gente gosta de desempenhar pessoas que nós gostamos de encontrar é aquele local nosso e nós temos o melhor a melhor sensação de bem-estar que se traduz naquilo que para nós é de mais confortável de mais tranquilo de mais seguro e vamos ficar ali um pouquinho escutando a música e nesse lugar agora que nós estamos nós vamos nos ver como nós somos hoje e nós vamos nos duplicar nós vamos nos ver como nós estávamos e éramos em novembro de 2019 em dezembro de 2019 antes de aqui no Brasil nós sermos apresentados para o Covid-19 então no meu caso Luciana eu estou me vendo a Luciana de hoje e a Luciana do fim do ano de 2019 vamos evocar essa imagem cada um com a sua e eu Luciana vou aconselhar a Luciana de 2019 Luciana fique calma não se assuste com as mudanças não tenha medo vai parar ninguém vai saber o que devemos fazer os hospitais vão ficar lotados mas procura manter a calma busca o contato com as pessoas que te acalmem procura tudo aquilo que você não conseguia fazer antes pelo excesso de atividades e agora você pode porque você vai ficar presa dentro da sua casa aproveita esse momento olha para a sua família olha para os seus filhos faça todos os cursos que você nunca pôde fazer porque sempre tinha que sair muitas horas na rua no trabalho no deslocamento vai tentar fazer aquele prato que você nunca tentou fazer porque tinha medo de errar e agora você está sozinha na sua casa ninguém vai perceber você não precisa contar para ninguém se você fizer o bolo solar que eu sou campeã de solar bolo ninguém vai saber mas vai lá fazer monta todos os móveis de lugar faz uma bagunça já que você gosta de ser organizada experimenta o que é a bagunça aproveita e viva o melhor que você puder destes próximos dois anos e cinco meses redescubra se redescubra observa o que tem de melhor daqueles que estão no seu entorno não deixa a tristeza te dominar a raiva a rebeldia não se concentre nas perdas mas nos ganhos e lembre-se que você vai precisar exercer o poder soberano da superação e você vai descobrir o quanto você é capaz de superar muitos desafios então cada um exercite o seu aconselhamento próprio e vamos encerrar anotando qual é o conselho que eu me dou pra Luciana de 2019 do fim do ano de 2019 pros próximos dois anos e cinco meses e o último que conselho eu me dou agora pro dia de amanhã pro mês de junho que se apresenta pra esse ano que eu estou vivendo por gentileza anotem numa frase em palavras façam circun coloquem em circunferências esses conselhos liguem com as setas e vamos nos acalmando vamos percebendo o que está passando na minha cabeça o que eu estou sentindo e o que o meu corpo está me mostrando o que está acontecendo no meu corpo e eu vou agradecendo a oportunidade de tentar realizar online coletivamente uma vivência integrativa de um momento real na vida de todos nós que foi um gatilho desencadente de muitas psicopatologias a proeminência da obsessão e da compulsão pra todos nós que na psicologia integrativa nós entendemos tudo em gradações o qual de nós que não corre na geladeira porque de repente a expectativa foi tão grande ou o susto quando chega no supermercado e os preços exorbitantes a combustível que não baixa só aumenta a minha vida era uma hoje é outra como que eu vou semear o que que eu vou plantar como é que eu vou cultivar pra depois eu colher o que possa haver de melhor desse processo em mim e o que eu posso oferecer de melhor para os demais e Sônia se houver uma oportunidade de promovermos uma outra roda eu coloco à disposição e se houver interesse dos participantes de a gente trocar né a vivência não precisando mostrar os detalhes mas trazendo se conseguiram fazer participar vivencialmente se houver memórias evocadas sentimentos se se colocaram na frente da fogueira se sentiram o vento espalhando tudo que foi queimado e transmutado se conseguiram se aconselhar o que que o corpo mostrou o que o pensamento verbalizou porque o nosso pensamento conversa conosco que emoções sentiram e mais energia porque nós trabalhamos o campo bioenergético também tá bom é um processo que a gente não tem como certinho né trabalhar e controlar a hora e tal porque é vivencial mas fica a minha gratidão por todos que ainda estão aqui por todos que precisaram sair pela oportunidade Luciana muito obrigada muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco nessa noite que puderam ficar não é eu sei que o avançado da hora muitos tem compromissos mas foi muito bom esse período de uma hora onde nós pudemos sentir perceber refletir ouvir é é e dessa maneira a gente poder ir entrando numa semana onde as obsessões as neuroses as compulsões que são o nosso fruto do dia a dia né a gente possa através de uma clínica diferenciada de conceitos diferenciados a gente poder exercitar o nosso equilíbrio mais uma vez eu te agradeço Ana te agradeço Ana Clara te agradeço muito e quero que você abra seu microfone e agradecer faça o seu encerramento bem como a Luciana e vamos agradecer chegando ao final da noite de hoje Ana fique à vontade para o seu boa noite só para agradecer mesmo a participação a experiência da vivência com a professora Luciana e me colocar à disposição foi um pouquinho apertado o nosso tempo hoje então com certeza estou disponível para outras rodas para outros diálogos e caso alguém tenha ficado com alguma dúvida estou à disposição pode me procurar que a gente sempre tem possibilidade de fazer novas trocas boa noite gente espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho com cada um muito obrigada eu quero dizer que todos tem os acessos de vocês tem os e-mails então se quiserem busquem Ana Clara Luciana e ficamos por aqui Luciana para o seu boa noite é com imensa gratidão que eu me manifesto aqui presente peço desculpas por alguma inconveniência no processo mas a gente está tentando usar da tecnologia as falhas fazem parte elas integram todo o processo o processo é integrativo inclusive nas falhas e foi muito bom para mim o exercício a oportunidade de aqui estar e estou aberta para quem quiser para que possamos promover mais vivências e estudar as vivências porque o que faríamos com a vivência uma vez vivenciada é um instrumento que foi produzido e que vai ser elaborado nos próximos contatos terapêuticos naqueles aspectos que forem importantes que quem vivenciou o processo colocar eu queria entender melhor isso eu queria entender melhor aquilo o que que meu corpo trouxe essas sensações por que que eu me emocionei com essa memória por que que eu às vezes aí falando da obsessão um determinado pensamento foi muito marcado muito presente nas diversas etapas do processo da vivência enfim o elemento que é prospectado na vivência depois ele vai ser trabalhado ele vai ser estudado e possivelmente será um ponto de partida para o desenvolvimento de habilidades e competências diferenciadas né numa proposta de uma execução que é para isso que se faz uma abordagem da psicologia integrativa para se executar de modo novo né e multidimensional é aquilo que foi identificado né como um ponto uma conexão nós chamamos de um elo integrativo importante de ser de passar por um processo novo né de desenvolver novas habilidades e competências e colocá-las em prática muito obrigada agradeço muito é foi uma experiência nova e agradeço vocês que estiveram aqui para viver essa nova experiência uma boa noite a todos da PUC é o pessoal do TI que está aí encerrando já essa nossa noite um beijo para vocês até dia 6 de junho muito obrigada gente gente Sim.